Oi gente, tudo bem? Espero que sim, que esteja tudo certinho aí com vocês Eu estou engarrafando esse sabão aqui, gente, maravilhoso É um sabão cremoso, tá? Pra limpeza geral, limpar tudo, pode lavar Pode lavar roupa, lavar casa, lavar quintal Pode usar na máquina, tanque, tanquinho Ele é maravilhoso, o poder de limpeza é incrível Tá? E tem uma economia doméstica aí bem boa Que precisa aplicar pequena quantidade para ter aí a limpeza Então vamos lá Aqui eu tenho uma barra de sabão glicerinado, sabão neutro glicerinado Porém, esse sabão tem 200 gramas, mas eu vou usar 100 gramas Então eu vou cortar esse sabão aqui no meio Vou cortar de olhômetro mesmo, tá gente? Vou pegar metade dele e vou ralar Eu estou fervendo 500 ml de água Daí eu vou colocar esse sabão em um recipiente E vou adicionar água fervendo em cima do sabão e fechar Olha gente, não deu nem um minuto e praticamente, ó, já derreteu todo, tá? Então gente, mexi aqui mais um pouco Agora eu vou adicionar uma colher de sopa de bicarbonato de sódio Não precisa ser muito cheia Para me ajudar na limpeza, ajudar contra fungos e bactérias, tá? Colocar aqui e mexer Gente, agora eu vou adicionar duas colheres de sopa de açúcar cristal É me ajudar no brilho Dar brilho aí nas minhas panelas, alumínio, inópolis Assim que eu estou mexendo, olha, a consistência já está aqui mudando, tá? Já está ficando mais viscoso Aí eu vou mexer bem aqui Agora eu vou deixar aqui no cantinho esse produto descansar Até esfriar completamente Então gente, voltei para continuar o vídeo com vocês, tá? Olha como ele ficou Agora gente, o que eu vou fazer? Eu vou raspar assim, ó, o sabão, tá? Com essa colher aqui mesmo Vou raspar todo esse meu sabão Então vamos lá Gente, aí eu estou mexendo aqui, tá? Mexendo com a colher mesmo, assim Aí vai ficar para quebrar, né? Assim os pedacinhos, ó Quebrar, tá? Eu tenho aqui 200 ml de álcool Aí o que eu vou fazer? Eu vou acrescentar um pouquinho, tá? Vou acrescentar assim um pouquinho do álcool E mexer Mexendo assim delicadamente, tá? Aí eu vou mexendo Acrescentando o álcool e mexendo Então gente, agora eu vou colocar aqui, ó 300 ml de detergente Vou colocar aos poucos E mexer Então gente, depois que eu fiz isso Mexi bem, olha como ele está ficando Agora eu vou pegar essa receita aqui E bater no liquidificador Pode ser no mix também, tá? Eu vou bater no liquidificador Para tirar todos os grânulos, ó Que... Aí, ó Tem uns grânulos, tá vendo? Os grânulos não Tem uns pedacinhos, tá? Vou bater no liquidificador Aqui, gente, olha Bati, tá? E bati na velocidade mínima Ele só dá um trabalhezinho assim para fazer Mas fica maravilhoso Gente, eu bati no liquidificador Ele ficou assim, tá? Eu vou deixar ele descansar aqui um pouco Aí depois eu volto para mostrar A finalizar a receita com vocês Gente, deixei umas 4 horas, ó E ficou assim Agora, com essa colher mesmo Eu vou mexer bem, tá? Eu vou mexer uns 3 minutos Ficar aqui mexendo uns 3 minutos Então, gente Bati bem, ó Ele fica cremoso, tá? Tem que bater, gente Aí Bater assim, né? Que eu falo Mexer, tá? Mexer até ficar nessa consistência aqui, tá bom? Ele fica cremoso assim, ó Lava tudo Pode usar para lavar tudo, gente Roupa Chão É garagem Pode lavar tudo com ele, tá? Vou engarrafar e aí é só usar Deixa eu colocar aqui um pouquinho Para vocês verem Mas esse sabão cremoso, gente É muito Ele só dá um pouco de trabalho Mas é um sabão que rende também, tá? Que não precisa usar uma grande quantidade Mas ele é ótimo E o poder de limpeza dele É muito bom Vou colocar aqui um pouquinho Tá? Eu coloco na garrafa pet, gente E uso aí Normalmente, tá? Vou colocar aqui, ó Olha aí Pode usar em máquina Tanquinho No tanque Para molho Para Como eu falei Lavar chão Lavar banheiro Lavar a casa Lavar quintal Tá bom? Olha aí, ó Tá vendo? Vamos dar Espuma aí, ó Aí, gente E é isso Espero muito que vocês tenham gostado da dica É só engarrafar e usar normalmente Um super beijo no coração E a gente se vê no próximo vídeo Tchau! Tchau!